Hoje eu tô com a Alena Gonzalez, psicóloga, e a gente tá conversando alguma coisa que eu acho que tá deixando vocês confusos, pelo menos a gente tá achando isso, mas é que eu acho que é confuso mesmo, porque a gente usa essas defesas, que a gente falou no começo do programa, que a gente, de repente a gente camufla sofrimentos, até pra tentar prolongar o enfrentamento de algumas coisas, e aí fica mais fácil. Não, é só pras pessoas que não assistiram entender um pouquinho, e a gente usa estratégias, né, pra gente se defender de dores, de sofrimento, de ter enfrentamentos, e isso é confuso, eu acho, também, de entender, né, e aí a gente acaba falando de positivo, negativo, o importante da gente entender, é normal a gente usar essas camuflagens, essas estratégias de defesa, mas que a gente entenda que a gente tá fazendo isso naquele momento, Pelo menos, às vezes é possível, às vezes não é, às vezes você se engana efetivamente, às vezes não, exatamente. Aquela história do mentiroso que mente, 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 mente tanto que acaba a criança numa própria mentira? Com certeza. É isso? A gente faz isso com a gente mesma? Então, ele faz, mas assim, vamos pensar, como é, por que que isso se instala? Mas assim, é talvez sempre um concreto. É, um exemplo qualquer concreto, por exemplo, eu tenho que enfrentar uma situação de, eu sou adolescente, tenho que contar pra minha mãe que eu já transei, vamos supor, né, só que assim, isso causa muito medo, né, dependendo da situação de quem seja a mãe, dependendo, eu tô imaginando uma situação assim. Então, essa situação, ela gera muito medo, ela gera ansiedade, essa adolescente vai passar por uma série de crises até ela ter coragem, né, então assim, o primeiro enfrentamento, ele é altamente audacioso, é uma ousadia. Eu digo, eu vou enfrentar essa situação, ou eu sucumbo, não tenho coragem, não consigo e tal, e aí eu vou criar formas de eu conseguir manter isso de um jeito tal que não, que não, que a minha vida não acabe, porque o sofrimento é grande se eu não consigo. Então, são duas situações, deu pra entender? Ou eu tenho coragem e enfrento, ou eu vou criar uma situação onde aquilo se acomode, acomode de um jeito que eu consiga sobreviver, psicologicamente falando. É isso, é isso. Tá? Ficou mais claro, eu acho que, acho que talvez agora tenha ficado mais claro. Então, como que a gente funciona? Eu tenho um problema, ele pode ser do aspecto positivo ou negativo. Eu posso, assim, sempre, a vida me propõe, sempre, oportunidades pra eu lidar com as coisas, pra que eu possa crescer, melhorar, evoluir, me desenvolver e ser eu mesma, né? Então, assim, o universo, ele só se realiza se cada uma das suas partes se realizar. Pra eu me realizar, eu tenho que saber quem eu sou e o que eu quero. E eu tenho que desenvolver meus talentos, eu tenho que viver a vida da melhor maneira possível. Dentro dessa condição de que tem o positivo e o negativo, os dois, tanto faz, o positivo e o negativo, são oportunidades pra eu me conhecer, pra eu melhorar, pra eu atuar de um jeito no mundo, pra eu... Eu acho que é essa questão da gente entender essas oportunidades. Isso, tá. Que a gente... Que a gente... Acabar. Que é a questão do medo, então. Então, existem três coisas. Toda vez que eu tenho que atuar, eu passo por um processo de ansiedade. Tô pronta ou não tô pronta? Será que é agora? Será que não é? Então, eu começo a criar um monte de questionamentos, né? Que é saudável até certo ponto, mas que se eu só ficar nela, ela é desastrosa. O segundo passo, que é o mais importante, que é isso que a gente tava chamando de ousadia e coragem. Não, eu vou enfrentar e vamos ver o que que dá. Isso seria muito legal. Aliás, a vida te propõe isso. Ela te dá uma oportunidade. Olha, Tati, você tem que fazer alguma coisa aqui. O que que eu posso fazer pra resolver essa situação? Eu tenho que ter coragem. Sempre, a primeira vez, o primeiro passo que a criança dá é altamente corajoso, é uma ousadia. É uma mudança completa no mundo dela, né? E isso pra vida inteira tem valor. Finalmente, depois dessa questão, vem a questão, o que que isso significou pra mim, que a gente chama de avaliação, né? Esse é o terceiro momento, não é? Então, assim, se eu, toda vez na minha vida, paro aqui no primeiro, que é, o que que eu faço com isso e tal, e eu começo a criar medos e medos, eu não consigo, eu não posso, eu não isso, eu não aquilo, eu nunca me lanço a tentar uma solução, eu tô vivendo no medo que me impede de crescer e desenvolver. Então, esse enfrentamento, ele é fundamental, e isso é a verdade da vida. Todas as situações e experiências que me forem propostas, são pra mim testar se eu tô pronta praquilo ou não. E eu tenho que encarar isso de frente, tá? Acho que, talvez, agora tenha ficado mais claro. Não, pra mim ficou claro desde o começo. Eu tenho medo de quem estiver assistindo a gente. Tomara que sim. Mas, com relação ao medo, ele é um polo extremamente negativo mesmo? Então, aí é outra questão. O medo, tem dois tipos de medo, a gente, algumas vezes, falou sobre isso. Existem dois tipos de medo, a gente encara o medo de duas formas. Tem medo que é ligado à sobrevivência, ou seja, se eu me atirar dessa janela, é muito pouco provável que eu consiga sobreviver, dependendo do andar que eu esteja. Então, esse medo ligado à sobrevivência, ele é legítimo, ele é honesto, ele é verdadeiro, e ele tem que ser preservado. Então, tudo aquilo que preserva a minha vida, é importante que eu tenha esse cuidado. Eu chamo isso de cuidado. Esse medo é o cuidado da vida, né? Agora, existem outros tipos de medo que são altamente perniciosos para nós, que são medos fabricados. Sabe assim? Então, alguém um dia diz para você, ah, você não consegue isso. E aí você acredita e vai criando uma situação, não, eu não posso, não, isso não dá para mim, não, aquilo não dá para mim. E isso não tem a ver com a sua sobrevivência, mas tem a ver com a sua existência. Esses medos que impedem a sua existência, eles têm que ser enfrentados, curados e superados. Deu para entender a diferença? Não, deu para entender a diferença. Completamente diferente um do outro. Então, o medo existencial, que tem a ver com cuidado e a sobrevivência, legítimo. Eu não vou me tirar da janela, a menos que eu queira me matar. Agora, o medo que eu crio porque eu acho que eu não tenho condição de enfrentar a vida, ou porque disseram, ou porque você acha que não pode, ou porque a tua timidez, a tua insegurança te impedem de te dar um passo, isso, as tuas fraquezas, de te dar um passo, seus preconceitos, superados, aí esse medo tem que ser enfrentado, corrigido de verdade, limpo, curado e superado. No próximo bloco, a gente vai conversar sobre como a gente, como a gente falou do positivo e negativo da pilha, né? A gente entende, pelo menos a gente gostaria que, tipo, se a gente entende do bem, a gente está no positivo, mas a gente tem que saber lidar com o negativo também, que era o nosso exercício. Negativo não é maldade, tem que entender essa diferença. Sim, e é o que a gente vai entender no próximo bloco. A gente vai falar sobre esse negativo, como a gente lida com isso, e como a gente consegue passar isso para viver bem e positivamente.